Música Ensaios exaustivos que entram pela noite. Encarar os movimentos que serão levados para a arena e avaliados rigorosamente pelos jurados, exige dos artistas no mínimo força e uma certa flexibilidade. Estar em forma é o primeiro passo para quem precisa cumprir uma série de movimentos diferentes e curiosos. Alguns movimentos são ousados, aí é que é preciso estar magrinho. A boa forma de quem faz o festival inspira e não é para menos. Nesta academia de Parintins, alongamento porque vem aula puxada. A turma é de aerodança, mas em tempos de garantido e caprichoso, é o aeroboi que dita aula aeróbica. Sorrisão no rosto e animação para quem muitas vezes nem percebe que é possível entrar em forma dançando. Mas esta psicóloga percebeu. Perdi 25 quilos nesses sete meses que eu estou fazendo aerodance já. Nas aulas de aeroboi, o ambiente é democrático. Esse gingado envolvente com o ritmo cadenciado faz o corpo esquentar. A sala fica pequena para tanta gente e o calor humano olha a contagia. E quem fica uma hora dançando o boi-bombar pode perder cerca de 400 calorias. Trabalha bastante perna, movimento de agachamento, que trabalha membros inferiores. E a dança com certeza do boi-bombar, ela ajuda bastante no fortalecimento muscular. Quando a aula termina, a satisfação é geral. É dança, 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 que busca a vitória. É boi-bombar, meu boi é popular.